1, 2, 3, 4 Chove lá fora e aqui faz tanto frio Me dá vontade de saber Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Lágrima no escuro Lágrima no escuro Lágrima Tá tudo cinza sem você Tá tão vazio E a noite fica sem porquê Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Mágica No absurdo Mágica No absurdo Mágica 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 No absurdo Mágica No absurdo Mágica Tem que sempre se ver Lágrima No escuro Lágrima No escuro Lágrima No escuro No escuro Lágrima 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 Amém.